Bom, hoje eu tô aqui, na minha humilde opinião, em um dos melhores jogos e mais revolucionários de um PC que vai tá lançando aí no Roblox, que é o Pixel PC. Esse jogo aqui é como se fosse um grande PC, porém tudo quadrado, tá ligado? Lembrando muito o Minecraft, né? E o nome já diz, é todo feito em pixel. A gente vai tá dando uma jogadinha aqui de leves, tá ligado? Nada demais, jogar bem pouquinho mesmo. E vamos aproveitar, vamos conferir o novo trailer, né? Que na verdade não é trailer, né? É um teaser, né? O teaser oficial, que já saiu aqui do Pixel PC, que é um jogo que tá sendo feito pelo Hell. É um cara que é bem conhecido, um amigo nosso. E mano, tá mais do que confirmado que esse jogo vai sair esse ano, galera. Vocês vão conferir já já o teaser comigo. Eu vou dar um customize, mano. Só pra me aprofundar um pouquinho mais, eu fiquei vendo que o customize deu uma melhorada, né? Eles melhoraram mais o customize. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É, realmente eles deram uma melhorada no customize, mano. Pelo que eu vi, tem mais coisas, tá ligado? A gente só precisa achar, mano. Mas, ó, vou deixar o rostinho do Luffy. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, eu tinha visto que tinha item roupa original do One Piece, mano. Agora só... É, parece que eles tiraram, mano. Tá ligado? Eu não sei se eles vão colocar no game isso. Acho que isso é só pros bosses. Provavelmente, mano. Ah, mas o jogo em si tá muito legal, galera. Vamos dar uma customizada de leves aqui. Não vou mexer muito, não. Vou botar shots em preto aqui. Pronto, vou estar deixando o personagem assim, ó. Da hora. Massa, mano. Eu não vou mexer muito a coisa não. Ali tem as aças, né? A gente tá com qual raça? A gente tá sem spins. Dá pra comprar spins, ó. Com Robux, provavelmente, né? Deixa eu ver, ó. 50 spins, um Robux. 50 spins, essa ideia. É, um spin, 50 Robux. Nossa, agora eu busquei longe, hein? Vamos ver, ó. Peguei a raça Skype, ó, né? Que é 15%. A Mink é 5% e a Fitchman também. Beleza. Eu vou dar um dano aqui. Não vou ficar mexendo muito, não, mano. Até porque isso aqui é só o customizador. Olha a gente com as asinhas ali. Que da hora. Tem como gerar servidor privado. Eu não sei se ainda tá funcionando, ó. Ah, tá funcionando sim. Dá pra entrar nos servidores privados. Essa hub, eu não sei o que é. Ah, tá. Em breve. A hub ainda não funciona. Em breve. Beleza. Vamos dar um play? Vamos dar mais uma olhadinha nesse game. Esse jogo vai lançar esse ano. Já foi confirmado. Eu não vou falar mês nem data certa. Porque não tem ainda, tipo, ah, vai ser tal mês, tal dia. Não, não tem essa data ainda pontualzinha pra vocês. Mas já foi confirmado que vai lançar esse ano. O próprio dono do jogo, né? Que é o Hell, né? Já falou isso. E eles também postaram isso no próprio teaser que eu vou estar mostrando pra vocês. Óbvio que pode surgir imprevistos e pode acontecer do jogo não lançar. Mas eu espero que isso não seja o caso. Eu espero que isso não aconteça. E, mano, eu tô com a Fênix no jogo. Eu acho que não tem problema mostrar a Fênix, até porque eu acho que já postaram. Mas, mano, na moral, que top. Bom, eu vou dar um cortezinho e a gente vai ver o teaser rapidinho. E já já a gente volta pra dar uma conferida aqui nessa Fênix que a gente tá aqui. Que foi uma fruta que ele tinha setado pra eu testar. Eu acho que já pode ser mostrada, até porque já postaram um vídeo dela no YouTube. Então, bora lá, vai. Bom, aqui estamos nós, tá ligado? Aqui estamos no canal da World Up, né? Que, no caso, é a empresa que tá produzindo aí o Pixel Piece bonitinho, tá? Pixel Piece Comics 1 to Roblox. Aqui tá o link do jogo pra quem quiser acessar também. Vai estar na descrição desse vídeo. E também da Comuniti, né? Que é a comunidade que é o Discord, tá, mano? Tá aqui o trailerzinho. Eu vou voltar aqui do início pra gente conferir esse trailerzinho com vocês. World Up Studios Present. Prestem bem atenção no teaser. Até porque esse teaser aqui, mano, mostra muita coisa do que vai ter no game, tá? Não percam nada, assista tudinho bonitinho. E outra coisa que eu já vou logo avisar. Esse jogo provavelmente deve sair antes de dezembro. Pelo menos é o que eu acho, tá ligado? É assim um chute da minha opinião. Eu já tinha conversado com o Hell, mas vocês sabem que eu não vou confirmar data nenhuma, né? Pelo menos é o que eu acho. Agora só nos resta esperar. Nós já estamos aí no mês 9. Falta um dia pra entrar no mês 9. Vocês vão estar assistindo esse vídeo no final do mês aí de agosto, que é no dia 31. E olha só, mano, é realmente tudo pixelizado, velho. Tipo, tudo em pixel, velho. E que parece ser muito fácil de ser feito, mas nem um pouco. Isso aqui é mais difícil de fazer do que um jogo, acho que 3D, não sei, mano. É mais detalhes, sabe? Olha só o barcão. Daí a gente tem um porto, né? Beleza, já dá pra ver aquele bate. Olha só o barquinho do Ace, o Enfoster, né, se eu não me engano. Aquele bate ali, ó, o Customize. Tá ligado? Muito massa. Ah, velho! Foi isso aqui que eu tinha mencionado pra vocês, galera. Pô, velho, tá vendo aí, ó? O que eu tinha mencionado pra vocês foi isso aqui, ó. Tá vendo essas opas de anime? Essas opas de anime eu achava que ia dar pra gente colocar ali no Customize. Mas isso aqui, no caso, são cosméticos. São itens que a gente dropa. Olha só, aí. Pug Scarf, que é um item raro. Pug Hat, que é o chapéuzão do Bug, né? Que é um item mítico. E por aí vai. E eu tava achando que era algo que a gente, tipo, customizaria no início do jogo. Mas, na verdade, isso são cosméticos que a gente pega durante a gameplay. Daí a gente tem uma gameplay da Kiribat, né? Do boss ali, o Morgan, se eu não me engano. Beleza. Daí tem os carinha derrotando ali o Morgan com a Kiribat. Daí o outro vai usar o estilo do Senji, ó. Fica vendo, ó. Os chutes. Olha só. Olha lá a habilidade do Senji, ó. Muito massa o estilo de luta do Senji, né? Se eu não me engano, é o Dark Step, alguma coisa assim. Beleza. Daí tem a Kiribat, as animações da Kiribat. Que é a Sword do Arlong. Beleza. Ok. Olha só a habilidade do Senji novamente. Então, só nesse teaserzinho vocês já estão vendo muita coisa, né? Muito vazamento. Se eu não me engano, eles já mostram a Tori, né? Nesse vídeo. Então, não tem problema a gente dar uma testada nela aqui no meu vídeo, não, né? Vou mostrar só alguns takezinhos aí da Tori. Tá ligado? Aqui vai ser, eu acho que é a primeira foto da Mítica que vai ter no jogo. Não tenho certeza. Não posso confirmar coisas que eu não sei. Daí a gente tem a Mera, ó. O voozinho da Mera. Eu já tinha mostrado pra vocês a Mera. Daí a gente tem uma espada. Tem as habilidades aí, as faquinhas do Bug, se eu não me engano. Ó, essa motinha aqui, galera, vai ser um meio de locomoção que vai ter no jogo. O jogo também vai ter meio de locomoção. Aquela motinha ali, se eu não me engano, é do Smoka, né, velho? Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. E agora no finalzinho... Ah, não! Eles não mostraram a Tori, não, no vídeo. Mas já tem vídeo da Tori no YouTube, tá ligado? Já tem sim vídeo da Tori no YouTube. Outros youtubers gringos já postaram. E eu acho que eles já permitiram postar, provavelmente, né? Até porque, se não tivesse permitido, eles não deixariam os caras postar, mano. Eu falei pra vocês, eu não vou mostrar muito do jogo. Até porque, tipo assim... É... Como é que eu posso dizer pra vocês, galera? Ahn... Não foi liberado pra mostrar tudo ainda. Então eu não vou ficar, tipo, mostrando o que não pode. Mas, olha, aqui a gente tem a motinha do Smoka, né? Eu vou invocar ela, tá vendo que é do Smoka? A gente tem um... É como se fosse um triciclo, tá ligado? Aí, ó, da hora, mano. Daí a gente consegue se locomover, ó. E massa. E no caso, nessa ilha que eu tô aqui, que é a ilha que vocês estão vendo, mano. É uma das ilhas onde vocês vão conseguir, por exemplo, comprar random fruit, ó. A gente tem esse carinha aqui que se chama Chicão. E nesse NPC, se eu não me engano, pelo que o Hélio tinha falado, a gente vai conseguir comprar random fruits, tá ligado? Vai ter, sim, um NPC onde a gente compra frutas. Que, na verdade, não é um random fruit. É um black market. Eu falei besteira. Vai ter um black market no jogo. Não vai ser, tipo, full grand piece. Em que as frutas são impossíveis de pegar. Então, a gente vai ter, sim, esse black market aqui. Eu vou até falar com eles pra vocês verem, ó. Falando com ele, ele vai falar um... Aí, você vai clicar no um aqui. Aí, ó. Black market fruits. Restocked in 27 seconds. Pronto. Vamos esperar aqui pra ver se vai aparecer alguma fruta. Mas, no caso, vai ter, sim, esse black market no game. A gente só não faz ideia onde é que ele vai ficar, né? Em qual ilha, em qual lugar, em qual horário vai spawnar. Provavelmente vai ter um certo tempo pra spawn e tudo mais, mano. Creio eu que não vai ser esse negócio assim também muito, muito fácil. Mas, também, não vai ser nada de outro mundo, né? Beleza. Vamos esperar aqui esse tempo, ver se vai aparecer alguma coisa. Beleza. Eu acho que tá bugado e não tá aparecendo. Ou então, o Hell desativou, né? Um dos dois. Antes aparecia. Mas, parece que agora não tá aparecendo mais. Bom, eu tô com essa fênix aqui. Deixa eu ver se dá pra usar, pelo menos, a... A iB de form. Aí, ó. A iB de form tá dando pra usar, ó. Tá, os caras já postaram TikTok, já postaram Twitter. Então, não tem problema nenhum, né? Pelo menos, mostrar a iB de... Eu não vou mostrar a forma completa, que é... Que eu também não tenho certeza total se tá podendo mostrar. Mas, tá aí. Eu só quis fazer mais um vídeo aqui do Pixel Piece. Que é um jogo que eu tô muito ansioso pra jogar, tá ligado? Afinal, esse jogo sai se ando ainda. E, vocês sabem, né? Eu tô focado bastante no Blocks Fruits. Tô trazendo muito vídeo de Blocks Fruits. O foco do canal tá sendo o Blocks Fruits atualmente. Tá sendo uma fase difícil mudar de conteúdo. Mas, eu sei que vocês vão entender e vai chegar o momento em que a gente vai ser recompensado. Bom, eu vou tá deixando o vídeo por aqui. As informações do jogo tá tudo na descrição. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falôs e eu fui. Tchau.